Queria começar, Ludmila, perguntando para você como que você começou a sua trajetória acadêmica e depois profissional. Quer dizer, você sempre teve o sonho de ser juíza, de ser magistrada. Qual foi a faculdade que você fez antes de tudo? Eu me formei pela UFRJ. Eu entrei na UFRJ no ano de 2000 e fiz os cinco anos da faculdade lá. Mas eu comecei a fazer direito por motivos assim, não tem nada de grandioso, de notável nos motivos que me levaram a escolher a faculdade de direito. Nem escolhi a magistratura. Eu escolhi a faculdade de direito porque, na época, não sei se você lembra, tinha um jornal chamado Folha Dirigida. Ali, ano 95, 96, era um jornal todo azul que era especializado em concursos públicos. Eu não sei nem se existe ainda Folha Dirigida, depois da internet, a gente ficou sabendo dos concursos pela internet. Mas, naquela época, na minha adolescência, existia esse jornal. E a minha mãe, ela precisava trabalhar, o meu pai tinha perdido o emprego e tudo mais, minha mãe assistente social. E ela entrou nesse mundo dos concursos públicos. E ficava circulando aquele jornalzinho lá em casa e eu lia. Eu era adolescente, eu lia. E tinha entrevista com o procurador da república, com o promotor, com o oficial de justiça, aquela galera toda. Analista da Receita Federal. E ficava ali anunciando. No dia tal, vai abrir o edital para o concurso tal. Pois bem, eu ficava lendo aquilo e falei, bom, eu acho que fazer direito vai ser legal para mim. Eu posso passar num concurso público. Vou ganhar bem, vou ter estabilidade. Marco, tudo o que depois de algum tempo, para mim, eu passei a desprezar mortalmente. Mas, no início, a minha motivação era essa. Só que depois eu fui amadurecendo, fui envelhecendo. E eu fui vendo que esses motivos que me levaram a fazer direito, no final das contas, eles não subsistiram. Hoje em dia, eu não tenho mais aquela necessidade, já há muitos anos, da estabilidade. Tanto que eu comecei mesmo a colocar o meu cargo em risco, como você bem sabe. Já há muitos anos, eu era juíza da ativa, quando eu comecei a falar contra o STF. E aquilo foi deixando de ter valor para mim. Aquela estabilidade, aquele salário fixo, por melhor que fosse. E essa foi a minha motivação inicial. Assim como ser juíza. Eu também, eu não tinha durante a faculdade aquela ideia fixa de, ah, eu vou ser juíza. Eu apenas considerava a possibilidade, porque era um bom cargo. Eu achava que eu tinha um bom senso de justiça. E poderia ser uma boa juíza. Mas, eu fazia concurso só para promotoria ou judiciário. Porque são os dois concursos em que você tem uma independência funcional. Então, por exemplo, procuradorias estaduais. Por exemplo, eu não fazia concurso para esse tipo de cargo, porque você não tem uma independência funcional. Você está ali para defender o Estado. Esteja ele certo ou errado. Você tem que defender o Estado. Você tem que defender o município. Então, esse tipo de concurso, assim, nada contra quem faz esse tipo de trabalho. Mas não era a minha. Isso, não era a minha. Então, foram esses os motivos. Não tem nada de idealista. Ah, eu sempre tive o sonho de ser juíza. Nada disso, assim. Infelizmente, eu não tenho uma resposta bonita para dar para a sua audiência, não. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário.